Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um pouco sobre a Karol Conká e o BBB21 Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre este assunto, então? Bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para os segredos da sedução onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquele crush que você tá afim Karol Conká é uma cantora negra, bastante conhecida no Brasil tem um discurso aí todo voltado ao feminismo, ao politicamente correto mas no BBB21 está dando um show de horrores Ela se mostrou ser uma pessoa intolerante e xenofóbica em relação a outra participante que é a Juliette A Juliette, ela é do Nordeste E ela tem um jeitão mais extrovertido muitas vezes conversa e toca nas pessoas Eu percebo que esse é o jeito dela Ela não faz com uma intencionalidade ruim, sabe? E aí a Karol Conká falou que as pessoas de Curitiba que é o local de onde ela é são mais reservadinhas, são mais educadas Querendo dizer que Juliette é mal educada por ser do Nordeste Claro que isso não caiu nada bem Vindo ainda de uma pessoa que tem todo um discurso aí do politicamente correto a favor dos negros, das minorias Vários artistas, várias pessoas caíram matando nela A edição do BBB não deixou isso claro, né? Existe toda aí uma passada de pano, pelo que eu percebi da edição que não mostrou muitas das falas intolerantes dela E isso a galera da internet já percebeu e está comentando O fato é que se a gente tem um discurso a gente na prática tem que seguir esse discurso porque senão fica uma incongruência A gente tem que respeitar o outro O outro nem sempre vai ser igual a nós inclusive em relação às origens a alguns comportamentos Tem pessoas, sim, que tem um jeito mais acalorado de se aproximar, que até tocam você Eu acho que o ideal, neste sentido, é manter o diálogo aberto e informar com educação, com respeito para outra pessoa que você não sente confortável com esse tipo de toque, com esse tipo de approach A Juliette me parece uma pessoa bem aberta a ouvir Ela está ouvindo bastante, está sendo bem massacrada dentro da casa, na realidade, por esses ditos lacradores E quando eu falo lacrador, é aquela pessoa que tem um discurso muito lindo Mas na prática não faz nada do que discursa E isso é um perigo Eu percebi que no BBB21 as pessoas entraram com um script Entraram com falas pré-prontas, de respeito As minorias Existem muitos representantes negros na casa E isso é bom demais Só que a gente tem que cuidar para não fazer com que esses discursos não correspondam à realidade Esse é um ponto E o segundo ponto é não impor isso a ninguém Eu acho que o diálogo tem que ser aberto para permitir a reflexão do outro Mas nunca por imposição Porque quando você quer impor uma ideia ou outra você cai no mesmo extremismo que muitos outros grupos já fizeram durante décadas e décadas Então a gente tem que tomar muito cuidado Esse tipo de discurso não deve ser tolerado vindo de quem for Se é negro, famoso, branco, não importa Porque ali na casa todo mundo é digno de respeito e todo mundo tem que ser respeitado A Carol Conká com certeza tem muito a trabalhar na sua dita desconstrução E eu espero que de fato isso mude Porque é muito triste a gente ver uma representante negra destilando tanto veneno tantas palavras assim que são totalmente desnecessárias contra uma participante que claramente está aí aberta ao diálogo e aberta a ouvir E você aí de casa o que você achou dessa fala totalmente irresponsável de Carol Conká? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se apesar de não ter que você já estará inscrito me siga lá nas redes sociais eu vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijão mais um beijão bem grande nesse coração gigante fique na base e até a próxima tchau tchau